Olá pessoal, começando mais um vlog, eu estou fazendo uma road trip com a minha família aqui pelo Reino Unido e hoje, na verdade, é o terceiro dia de viagem já, eu esqueci de filmar os dois primeiros dias na verdade o primeiro dia foi uma confusão, que a gente só... olha ali, que é... caros que a gente só pegou o carro e chegou no destino, a gente só atrasou um monte, então, pra onde que a gente foi no primeiro dia? Ah, a gente nem foi para a Bairro, daí a gente dormiu aonde? Puta no... Siracenter Então, no primeiro dia foi uma confusão, que a gente nem conseguiu ir no destino que a gente queria daí a gente só foi dormir na cidade que a gente ia dormir, que é Siracester não sei se eu falei certo, mas alguma coisa assim e daí ontem a gente foi para Cardiff e hoje a gente está em Chester e essa cidade é bem legal, que ela é... foi construída pelos romanos é a cidade do... como é o nome, né? Juli César? Não, essa não é da cidade do Rei Arthur Não é? Galiz Ah, é Galiz, achei que era aqui Não, Galiz Ah, tá, então esquece Enfim... a gente está passeando por Chester agora e... ai, vamos para lá, ó, parece bonito ou não e é isso, vou mostrar um pouco para vocês e essa cidade parece muito com o York que a gente foi é... que a gente já tinha ido e porque ela tem esses murinhos aqui, ó, de... tipo de... como é que é? tipo de... é, mas é para... tipo forte, né? é para proteger a cidade, os muros da cidade é... e ó, daí em cima tem os caminhos igualzinho o York, o York é igualzinho e aqui é onde, tipo, meio que o porto do Capitano Morgan, né? sei lá ou para representar o porto dele e daí tem um pedaço, tipo, do que foi destruído na Guerra Civil daí, ó, e aqui é o laguinho deixa eu virar a câmera agora para vocês verem melhor aqui é o riozinho que passa aqui e ó, quem veio junto quem que veio junto para a viagem essa coisa aqui essa coisa aqui e aí 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 Esse é o segundo relógio mais visitado do Reino Unido, depois do Big Bang. Esse é o Anfiteatro de Chester, ele foi feito 32 antes de Cristo, só que ele só foi descoberto no ano de 2000, porque ele estava embaixo da terra e descobriram o ano de 2000, e lá em 2006 que eles abriram para o público ver, para conseguir ver o que a gente está vendo agora. Muito louco, muito louco. E aqui eu estou em cima dos muros da cidade, do City Wall, deixa eu tentar filmar aqui. Aqui é a minha família, e aqui são os muros da cidade, que estão em cima. Aqui é a parte das banheiras deles, e aqui também dá para ver os arcos nas banheiras, como era a estrutura, muito lindo. E aqui onde eu estou era a sauna, muito lindo. E depois de Chester a gente partiu para Penrith, e foi onde a gente passou a noite. Na verdade a gente só tinha a intenção de ir lá e realmente passar a noite no camping, mas a minha mãe e a Ana, a gente olhou a cidadezinha e achou muito, muito fofinha. Então a gente pegou e mesmo venceu o cansaço, e foi dar uma passeada pela cidade, e eu acabei tirando essas fotos. Acabei não filmando nada, só tirando essas fotos. E Penrith tem um castelinho lá também. E se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu contei que, o primeiro vlog, né, eu contei que a gente gosta muito de castelo. Então a gente foi conhecer mais um. É uma pena que não deu para entrar no castelo, porque já era noite, apesar de não aparecer pelas fotos, já era umas 9 horas da noite, eu acho. Quase isso. Então a gente só viu o castelinho de fora, mas foi muito gostoso conhecer mais uma cidadezinha mesmo sendo pequenininha e bem interiorzinho, assim, foi muito bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. E até o próximo vlog. Beijo, tchau, tchau.